Fala aí galera do canal, beleza? Tô aqui hoje pra fazer um review diferenciado pra vocês Esse review vai ser o seguinte Já fiz dois reviews com o JD800 Mas eu vou estar hoje fazendo com ele de novo Vou estar fazendo com ele de novo E explicando algumas coisas Coisa que eu não faço nos reviews lá do canal O que eu faço geralmente? Eu saio tocando Só saio tocando e demonstrando o timbre Agora não, vou falar, vou tocar um pouquinho Só antes de falar do instrumento Vamos ressaltar aqui que as teclas dele não funcionam Eu vou estar controlando ele por aqui Pelo Cozivail PC1X Tá midiado, ligado em midi E vamos lá Introdução O JD800 é um teclado de 1991 Reinou até 1996 Fez mais sucesso lá fora no Japão, Estados Unidos Do que aqui no Brasil No Brasil, bandas que eu lembro que tinham Esse teclado Era o Projeto Venda Nova de Irajá na mão do Silas Palermo E o Altos Louvores na mão do Edivaldo Novaes E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos Várias bandas usaram esse teclado Inclusive a banda do Ronquenolli Que estava na frente Era o Maestro O Tom Bronx Naqueles três VHS God's Abel O Sing Out E você vê o JD800 em cima do órgão Ramond lá do Do palco lá Dos teclados que estão em volta do Tom Bronx E ele está usando o som 13, né Que é o Crystal Holds E ele usa também o som 23 Que é o La Mídia de Grand Piano Vou estar mostrando aqui também pra vocês Só que são combinações que ele faz com outros módulos Corre, Guiamarra Mas acaba que o JD dele fica em evidência É um teclado que a placa mãe dele É uma placa quadradona assim Fica aqui dentro Eu já fiz um vídeo já Vou deixar aqui na descrição Mostrando ele por dentro Ele é legal que ele abre que nem um capô de carro Você tira os parafusos aqui Só que ele levanta assim Você não precisa tirar o tampão de baixo Ele abre e você vê tudo lá dentro E ele tem um problema já genérico dele Que é crônico, né Vamos dizer assim Que a régua de contato dele Dá um defeito, né Então esse teclado aí A Roland descontinua essas peças Aí você não consegue repor Mas o meu está inteiro Está bonitão, novinho E eu consigo usar todos os timbres Controlando por um outro instrumento Vou controlar aqui, tá Concursiva IPC1X É um teclado de 64 vozes Ele tem 64 timbres editáveis Que pode aí se multiplicar em Milhões de timbres, né Porque eu posso pegar muito bem aqui Um exemplo Vou pegar aqui o número 12 O nome do timbre é Massive Pad Massive Pad, beleza? Olha aqui Esse aqui é o timbre de fábrica Esse é o de fábrica Agora vamos dar uma editadinha nele Aqui em tempo real, ó Ó Quem lembra dos Google Five aí? Para, para, tan, tan, tan Lembra disso aqui, ó Algo me diz que era o JD800 Na hora da transformação E na introdução da música também, ó De novo E aí tem como eu editar Todos os parâmetros aqui, ó Cutoff, release, ressonância, TVF Envelope, LFO Pitch, band As waveforms eu posso trocar Olha que legal, ó E aí E aí E aí E aí você acaba tendo combinações de sonoridades diferentes E aqui olha que legal Esse teclado permite eu somar 4 timbres Aqui ó Tone A, B, C e D Faz de layer né Layer com 4 camadas Muito legal Tem transpose aqui ó Pit Band, o modulista dele se joga pra frente aqui É... Ele é um teclado todo de ferro, aço escovado Lindo ó, meio marronzado Faz lembrar até o Trinity da Korg Só que o Trinity é prata né A única coisa que é de plástico dele é isso aqui E isso, o resto é tudo ferro É... Tem uma música do Barwhite que eu esqueci rapaz É uma de muito sucesso dele O cara tá no palco tocando com o JD800 Lindaço, tem uma banda americana que eu esqueci também o nome São 4 caras Eles fazem divisão de voz né Quem produziu foi até o David Foster E a produção foi feita no JD800 O Vangelis, Vangelis né Não sei como é que pronuncia Também usou muito o JD800 É... Mas quem que usou? Cara, muita banda usou Ah, a banda do Elton John usou Muita gente No Japão também fez um sucesso teclado E aí quem foi o anterior Ele foi o D50 Depois o JD800 Depois Veio a série JV E a JV cara E a XP Ela tem sons derivados desse teclado E agora que eu vou mostrar pra vocês O número 13 Não, o número 53 por exemplo Quem não conhece o número 64 Quer dizer, o número 1 Do Roland XP80 Ou do 60 Do 50 Que é o 64 Voice O nome do piano Quem não lembra do JV O AC Piano 1, 2, 3, 4, 5 né No JD800 Temos somente um piano Que é o que representa Todos esses E todos esses Que tem nos outros modelos São... É o mesmo É a mesma waveform Só que Com os parâmetros De edição diferente Aí o nego pensa que é Ah, pô velho É um timbre diferente A waveform é outra Não, é a mesma Só que os parâmetros De edição São diferentes Claro que o motor sonoro De cada modelo desse É... O do XP80 É absurdo É um sonsaço Mas o JD Não fica pra trás E aí Quem não lembra Do 64 Voice Do XPzão lá Vou mostrar pra vocês O do JD Que é um pouco mais instalado E eu acho até mais Brilhante Do que o do XP Então vamos lá Então esse aqui É o AC Piano Número 53 Do JD 800 Do Banco Internal Porque ele ia ser de expansão Também Ele tem Entrada aqui atrás Pra os cards Meu amigo Fábio Lá de Minas Ele tem até o card De pianos Legal pra caramba Então vamos lá Quem não lembra De Bela e a Fera E a Ladinha Aqueles pianos elétricos Lindos na introdução Da música Então vamos lá É do JD 800 Quem ouviu agora Terminou de ver o vídeo Do Marlen Vai lá no Youtube E bota Bela e a Fera Clipe original Celine Dion Peeble Bryson Ouve o piano É esse aqui Que a gente vai ouvir agora Aladim Lá da década de 90 Também O primeirão Também Aí a Regina Bell E Peeble Bryson Vocal Ouve lá JD 800 Na produção Também O tecladista é brasileiro Esqueci o nome dele Walter Alguma coisa E aí ele produziu Também Tocou Juntamente Com os gringos Lá E chegou A fazer As trilhas sonoras Desses dois Desenhos Não sei se ele fez Outros Mas são timbres marcantes Então vamos lá Aladim primeiro Bela e a Fera Então galera Crystal Rhodes É o nome desse timbre É o número 13 Do banco internal Vou tocar uma do Ron Cannon Que o Tom Bronx Usou Esse timbre Prostramos Versão em português Da igreja bíblica Da paz Também Da década de 90 Então Temos aí Aquela Meu Deus Esqueci o nome da música Em inglês Mas em português É Veja o Senhor Né Então esse timbre É fenomenal Galera Top demais Poderia tocar Muitas outras Aqui do Ron Cannon Mas vamos Prosseguir Quem não Lembra aí Do famoso Baixo synth Do JV Muita gente Usou aí Naqueles Dance Da década de 90 Usou bastante Em música Hip Hop E esse timbre Veio da Roland Em algumas Produções Até do W Ele usava Core Game 1 Também Mas Veio do JD800 Muita coisa Inclusive esse baixo Aqui Olha que legal Esse é massa Mano Pra tu fazer Música Eletrônica Quer ver Um pouquinho mais Aqui Quem não lembra Da década de 90 Do famoso Fantasia Da Roland Caraca Isso foi uma explosão Porque a Yamaha Tinha a fantasia Mas não era Tão top Igual o da Roland Quando o JD800 Saiu e lançou Esse fantasia Aqui Que era mil vezes Melhor do que Até do D50 E do 20 Muito melhor Quando ele lançou Isso aqui Não tinha uma produção Da década de 90 Que não tinha esse som Olha isso aqui Tinha uma novela Da Globo Esqueci o nome Que era a banda Acho que Fanzine Usava esse timbre Ficou marcante Também Todo mundo usava Nem que fosse Fazer quinta aumentada Mas usava O cara estava tocando A música lá E daqui a pouco Fazia um Só naquele trecho Usava o fantasia Então JV90 Tem fantasia? Tem XP80 Tem fantasia? XP50? 30 Mais Derivado do JD800 Então vamos lá Próximo timbre Que marcou É esse aqui Esse aqui Não tem uma alma Esse aqui Eu deixei reservado Porque esse aqui É o seguinte Não tem uma alma Sequer Que não lembre Desse som E todo mundo Assemelha Vem a memória O XP Caraca XP É 80 É 80 É 80 Beleza Tem diferenças Vamos lá JD800 De 1991 JD O JV90 93 94 JV80 O XP Já de 96 97 98 Teve melhoras Teve Mas cara Sinceramente Eu prefiro Esse som aqui Todo mundo conhece Ele como Midgram Piano Número 9 Da série XP Da JV Eu esqueci o número Mas ele está lá também Com som diferente A sonoridade é diferente Na série JV Para a XP A da XP Ele é um pouco mais seca E Pesadona Na da série JV Ela tem peso Mas ela tem mais reverb E tem um chorus a mais Se tu analisar Agora no JD Ela vem cru Mas ela vem com uma pitadinha Tipo um sininho No fundo Aqui no teclado Me diz que ela tem Dois waveforms Vamos ver aqui Se eu consigo desligar E tocar uma de cada vez Para a gente ver Então vimos ali Que é um piano acústico E um piano elétrico Viu Só que tem os parâmetros De edição aqui De reverb Corus Que a Roland que produziu Ainda não fosse Nessa parte Então vimos aí Que são dois sons E cada um desses sons A liga deles Com as suas edições Vai dar O La Midia De Piano Que é o número 23 Que todo mundo conhece Como Midgram Piano Do XP80 E aí vamos lá Esse timbre Nesse teclado aqui É muito diferente Mas é top Inclusive O Ron Que é nas produções lá Então o Bronx Tocou Muitas músicas Usando esse som É só você Ouvir isso Que eu vou tocar agora Memoriza E vai lá E ouve as produções E agora eu vou tocar Para vocês aí Qualquer coisa E vocês vão ver A sonoridade do bicho Olha que legal Viu aí Quem ouve isso aí O cara vai falar Que é do XP Mas tu vê que tem diferença Tem muita diferença Ouve bem os três Você vai ver que tem diferença Então foi derivado do JD Temos agora aqui O seguinte Quem não lembra Daquele som S-A-Rod S-A-P S-A-P Aquele Rhodes Do Da série J-V Da série J-V E da série XP Que ele sempre Tinha cores Nunca era aquele Rhodes Fender Que todo mundo queria Seco e cru Sempre tinha cores Sempre cores E reverb E efeitos Mesmo que secasse Não ficava igual O Rhodes Esse teclado aqui Ele tem um Que é praticamente O mesmo Da série J-V E XP Mais uma vez O JD-800 Sendo o criador Desses timbres E essa sonoridade Sendo implantada Após Então vou tocar aqui Para vocês Vocês vão lembrar Logo daqueles Rhodes do J-V E do XP O nome desse aqui É Bruiser Tynes Número 33 Do banco interno Do JD-800 Vamos lá E aí Aqui eu posso Mexer nos parâmetros De efeito Mexer Mudar a onda dele Vamos lá Agora Esse teclado aqui Tem um forte Nele Que é os pads Os pads Desse instrumento É fascinante A maioria deles Ou quase todos Se eu não me engano São quatro timbres Para montar cada pad Já de fábrica Então aqui Temos o Milênio Que foi o primeiro Pad do JD-800 Que é o Número 1 Número 11 Ah Para lembrar de uma coisa Quem criou esse instrumento Aqui Quem programou ele Junto com a engenharia Não sei se foi Japonesa ou americana Mas quem é o cara de frente É o Eric Persing Para quem não sabe Grande programador Hoje em dia Ele não trabalha mais na Roland Mas ele faz Bibliotecas Bibliotecas virtuais Inclusive a Keyscape É dele Quem não conhece Keyscape Então vamos lá Quer ver Esse pad aqui É o Massive Pad Que eu tinha demonstrado No início Do vídeo Olha aqui Tem umas guitarras legais Tem umas guitarras legais Também Vamos lá Tem mais coisas aqui legais Tem muito som Porque 64 multiplicado Pelas edições E pelas camadas Vai dar muito mais Entendeu Não vai dar para mostrar tudo Porque eu já fiz review dele Vamos botar esse aqui Classic Sweeper Esse é doidão Desafina Esse aqui Sify Groover Vamos ver aqui O que é que tem Tem clave Isso aqui acho que é um órgão É o órgão não Tá escrito aqui Rock Wire Iceman Muita coisa galera Mas esse aqui Do Google 5 Foi a melhor Olha aqui Tem muita coisa legal Olha aí cara Olha essa aqui Quer ver A guitarra É nylon choy É um violão Com vozes A Roland surpreende Na década de 90 É uma sonoridade Linda Maravilhosa Mas eu acho que ela Deu mole aí Decaiu De uns tempos pra cá O Phantom novo É absurdo Top demais Mas esses instrumentos Eles tem um diferencial Pra finalizar aqui Tá Depois a gente vai fazer Outros vídeos Explicando alguma coisa Do instrumento É Vou te explicar aqui Aqui atrás de mim Tem um D6-7 clássico Ah Tem VST do D6-7 Pra que eu preciso ter o teclado Ah Tem Lançou a placa PLG do Motif Eu até tenho ela Aqui no meu Motif Só que Cara Não é a mesma coisa O som do instrumento É só dele Ninguém imita Não adianta Samplear Não adianta Copiar em outro instrumento Vou te dar um outro exemplo A série Juno Da Roland Sai Junos de plástico Juno G Juno D Juno DI Todas elas vêm com esse som Do JD800 Que é o piano Acústico Tá lá JD800 P Pode procurar Que tá lá no banco Juno DS Também tem O Fantasia Tem até um banco Nos PS10 Que eu acho que é o Word Cara Não é o mesmo timbre Você ouve de primeira vez Assim E é igual Não é Se você botar no fone Tu vai ver Que tem muita diferença A pancada sonora O punch Na tua cara Assim Na tua orelha Explodindo Tu vai ver Se tu liga um JD800 Na saída No fone aqui Cara E tu bota Tu vai viajar Tu pega um teclado Desse daí De entrada De plástico Da década Da era 2000 Não é a mesma coisa Não adianta Que não é Então por isso Que eu sempre Prezo por ter o instrumento Se eu quero aquele som Eu tenho que ter o instrumento Que do som Cópia Não adianta Nem remake Tem que ser o original Tanto é que o DS7 É original O EP deles Os EPs Tu toca Tu vê a onda Cara A sonoridade assim O FM Lindo E os que reproduziram Após Tu não vê Não tem Não tem a sonoridade da onda É um som liso Entendeu É a mesma coisa JD800 E outros teclados O SY99 Por exemplo O M1 M1 da Korg São sons Que é do instrumento Se você tentar imitar Você vai Chegar perto Mas não é Não é 100% Beleza galera Então Só testar mais um som Aqui Antes da gente O string Do JD800 Vou usar esse aqui Hybrid string É o número 67 Pra gente fechar aqui Valeu 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 galera Espero que tenha gostado Do vídeo Review Remake Misturado com um monte De parafernália E a gente vai fazer Mais vídeos aí Mais pra frente Valeu Um abraço